Olá, meu nome é Diego Lemele, sou professor de física formado pela UFRJ. Na aula de hoje vamos falar sobre hidrologia. A palavra hidros, ela é água em grego. Ela nos remete a um dos 12 trabalhos de Hércules que foi matar a serpente Hidra. Toda vez que ele cortava uma das cabeças dela, outras duas lanciam no lugar. Porém, o conceito que está por trás da hidrologia é o termo pressão que nos remete à cozinha e à panela de pressão sendo aquecida pelo fogo. A hidrologia pode ser estudada tanto em líquidos, gases e sólidos. Os líquidos, por serem com mais dificuldade para se comprimir, geralmente ficam hermeticamente fechados no pneumático e ocorre de ter baixa pressão e alta pressão em determinado lugar dos seus pontos. Os gases são ideais para guindastes, macacos hidráulicos, porque suportam grandes pesos. Já no caso dos gases, por serem altamente compressíveis, eles também têm essa facilidade de movimentação rápida, sendo ideal para poder transmitir um movimento giratório, como no caso aqui do pistão. Também se estuda os granulados, que é no caso dos sólidos. Eu dei esse exemplo aqui da ampola do tempo, porque é simbólico. Mas você pode estudar isso como no caso do trânsito é estudado. A característica principal dos granulados é a sua viscosidade. Basicamente, podemos ver dois tipos de ação sob a pressão, sendo ela uma causa ou um efeito. Isso pode ser expresso na mesma fórmula, só que vista de modo diferente. Geralmente, quando o objeto físico é a causa, você pode escrever ele aqui do lado direito da equação. E quando ele é o efeito, ele vem do lado esquerdo. Matematicamente, tem a ver com aquilo que se quer achar, com aquilo que foi dado pelo problema. Mas, basicamente, é a mesma fórmula aqui. Você simplesmente está tendo uma pressão vezes área que resulta em uma força que é aquela que movimenta os ventos, que está demonstrada aqui pela velocidade dos ventos nessas setinhas. Aqui, a pressão atmosférica causa o efeito de força nos ventos, que gera velocidade sobre eles. De outro modo aqui, uma força devido ao peso de um grande objeto nesse acidente de trânsito, que é comum nas estradas brasileiras, a sobrecarga, em caçambas como essa, não apropriadas, a força desse objeto devido ao peso causou uma pressão que excedeu a tara da caçamba, dando uma pressão maior. Um pouco sobre explicação, é preciso dizer que, microscopicamente, a física convencionou-se a dizer que a pressão seja uma ação de moléculas não interagentes, trocando mini pancadas com a parede do recipiente, como no caso dos gases. O problema é que essa visão cabe bem para granulados sólidos, apesar de altamente interagentes, pela sua viscosidade vinda do atrito. E pouco ajuda para explicar os líquidos, que possuem outros fenômenos de coesão, servindo, portanto, apenas como uma indução didática aos alunos. É importante explicar a minha visão filosófica sobre a física, ela é diferente da esmagadora maioria dos físicos que temos hoje. Eles acreditam que, basicamente, basta a gente dividir a natureza em líquidos, gases e sólidos e dar explicações para cada um desses comportamentos da matéria. No caso do gases, a gente cria um estado abstrato chamado gases ideais, que futuramente vai ser ensinado em termologia. Mas, basicamente, a explicação convencional é essa, né? Várias bolinhas batendo na parede de um recipiente. E aí, essas mesmas transferem movimento a esse recipiente que é capaz de movimentar ou simplesmente entortar esse recipiente, como no caso da panela de pressão. É uma explicação, mas eu prefiro chamar isso de indução didática, porque se torna mais simples, né? Fica visual. O problema é que são explicações microscópicas usando conceitos macroscópicos. Existem alguns problemas nisso. Temos, na hidrologia, a lei de Arquimedes, que logo nos remete à fórmula de empuxo. Basicamente, o que está por trás da lei de Arquimedes, ela é uma causa cujo efeito é o impulso. Mas, como é costumeiro usarmos mais as fórmulas, a gente se prende mais à explicação sobre o impulso. Basicamente, o que é o impulso? É como se fosse uma cama elástica em que segura um certo objeto, só que essa cama elástica é feita de um fluido, de um líquido. Tudo bem? E como uma cama elástica vai querer sustentar esse objeto que está sobre ela, entortando, fazendo uma barriga. Acontece que, no fluido diferente da cama elástica, essa cama elástica cobre todos os espaços em volta desse objeto. Ou seja, ela se adequa ao molde desse objeto. E, ainda mais, dependendo do peso desse objeto, ele pode ficar flutuando completamente imerso sob o líquido. Ou, simplesmente, se for muito pesado, ele vai descer até o fundo desse líquido. E, mesmo assim, a força de impulso ainda vai continuar existindo. Basicamente, a lei de Arquimedes tem a ver com a questão do nível do mar, do nível da piscina, do nível do copo d'água. Ela diz que essa pressão do barco sobre a superfície do líquido é igualmente distribuída sobre toda a área do líquido. Ocorre que, se você coloca um barco desse numa piscina olímpica, você vai ver o nível da piscina subir e transbordar. No mar, é difícil de enxergar isso, porque o mar possui uma área muito grande, que é do tamanho do mundo. Então, basicamente, toda vez que você acrescenta algo boiando ao nível do mar, ele sobe, ainda que seja algo infimo. Mas é muito mais fácil de ver isso numa piscina. Um adendo, existe o famoso balde de Newton, que explora exatamente esses conceitos da lei de Arquimedes, que tem a ver com o nível do mar, só que num objeto girante. É importante discursar sobre isso, porque, apesar de ainda estarmos na mesma atmosfera, o objeto girante altera os pontos de pressão na camada de um líquido, fazendo com que pontos mais acima e mais abaixo tenha a mesma pressão, e aí possibilita esse formato parabolóico que tem aqui nesse objeto, que é chamado balde de Newton, que é um balde girante com líquido. É importante dar esse exemplo, porque a superfície da Terra nada mais é do que um balde de Newton invertido. Ela também é um balde girante. Em seguida, tem a lei de Stephen. A lei de Stephen, basicamente, ela é a explicação do vaso sanitário. Por que que fica aquele pouco de água no vaso sanitário, mesmo depois da descarga? Isso ocorre porque existem vasos comunicantes. Se você comprar um desses vasos de cerâmica, você vai poder observar como que é a comunicação por detrás. Basicamente, tem a ver com a lei de Arquimedes, que os níveis de um vaso a outro têm que ser iguais se eles forem comunicantes. Porém, a lei de Stephen está mais preocupada em calcular o tanto de pressão entre um ponto e outro. Isso nos remete, por exemplo, à natureza, ao sistema cantareira, em que é um exemplo de vasos comunicantes. Mas, como há uma queda de uma água, você possui vários níveis de altura diferentes. E quanto mais baixo é essa altura, maior vai ser a pressão da água em cada um desses canais. O inverso também é possível, como nos elevatórios de água que foram feitos em vários lugares, pontos do Brasil, que têm essa dificuldade de se levar à água. Basicamente, o que é um elevatório? É exatamente a mesma coisa, só que o inverso, com a utilização de uma bomba. Essa bomba consegue subir o nível da água. E, a partir de então, essa água desce por própria gravidade para outros pontos.